1, 2, 3 e... Fala, família! Tudo bem com vocês? A gente veio aqui no Chao, no Hiakuen, aqui no Daiso, procurar uma carapém pra Rafaelle. Você sabe o que é carapém? Não, nem você sabe. Olha, a carapém é uma camisa que é um pouquinho gordinha, né? E ela é de uma ponta e a ponta é um pouquinho gordinha também. Tá, então a gente veio aqui no Hiakuen do Daiso, procurar essa carapém, porque eu li no caderninho dela hoje. E tava escrito que é pra levar essa carapém amanhã na escola. Então a gente veio aqui, eu trouxe a Rafaelle, porque eu não sei que carapém que é essa. Vamos ver se a gente acha essa carapém aí, chega junto com nós aí, vamos até saindo do carro aqui. Tá meio chovendo, Rafaelle, cuidado com a porta, hein? Colocar a máscara por causa do coronavírus. Vamos! Vai, Rafaelle! Vamos sair aí. Então vamos com nós aí, vamos ver se a gente acha essa carapém. Né, Rafa, tia? Vou virar a câmera. Vamos! Vamos, Tiriquita! Então vamos entrar lá no... Aqui no Chau, e vamos lá por o Hiakuen. Alegria da Rafaelle. Vamos ver se a gente acha essa carapém aí. Porque a escola pede um monte de coisa, gente. E a gente tem que ficar adivinhando o que que é. Vamos lá, ô Piriri. Vamos lá ver se a gente vê o que que é. Nosso presentinho. Vem! Pitica! O que que não vai procurar mesmo, Rafa? Carapém! Carapém. Você sabe perguntar pra japonesa se o que que é carapém? Você sabe perguntar pra ela? Vou deixar se perguntar, tá bom? Não. Você tem vergonha? Tem. Ah, então ela não vai comprar, então. Eu vou deixar se perguntar, Rafa. Eu vou filmar, tá bom? Vamos! Vamos? Vamos! Vem, vamos perguntar lá pra ela. Tamo entrando aqui no Dice. Olha que bonitinho esse chinelinho. Olha aqui, Rafa. Que bonito o chinelo. Aqui, gente. É a cara do Nick e isso aqui é a sua cara, Rafa. É esse. Gente, eu vou falar pra vocês, ó. Que é com 5 reais um chinelinho desse aqui. Fala se é barato ou não é, gente. 5 reais. É muito baratinho, gente. Neninho. Olha aqui. Que graça, gente. Olha aqui. Calor. Olha quantos tem. Quantos leques tem aí, ó. Dá pra escolher. E tem uns ventiladorzinhos aqui. A Rafa tem um. Esses aqui, ó. Tipo assim, manual. Tem de USB. Qual que você tem? Ah, você tem um desse aqui, ó. Não, esse é do Nick, né? Esse é do Nick. Ah, Rafa, tem até do Nick. Olha que legal. É? Tem um de tipo. Olha! A caneta? É. Não, é pra cá. Não vai ver a caneta. Aqui, cadê a carapém? Gente, olha o tanto de caneta. Nós vamos ter que procurar a carapém, a tal. De carapém aqui nesse mundo de caneta. Eu achamos uma carapém. Cara é de color, tá? Agora que eu fui me tocar, perguntei pra japonês, eu falei assim, ah, que isso aqui? Aí eu fui ver, cara é color, tá? Então a chamo é canetinha de cor, tá bom? A chama aqui, várias. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Tem. Em japonês fica karapém. É difícil o japonês, né? Então tem todas essas daqui, colorpém. Essa aqui e pra cá também. É tudo canetinha de cor. E é isso que a escola da Rafa tava pedindo, né? Acho que nós vamos levar um estujinho desse aqui pra Rafa pagar. Então vai, passa pela tia lá pra pagar. Então vai, vamos. Vai cair. Vai? Não, mas eu tenho que filmar você, né? Isso. Apagou, gente. Aí pegou esse binho. A gente achou karapém, que é colorpém da Rafaelle. A pessoa da Rafa tem pedindo muita coisa. E assim, a gente tem que... Às vezes coloca no tradutor, a gente não sabe. E a gente tem que, às vezes, traduzir. Perguntar pros outros pais. Então, igual a lição de casa da Rafaelle tem sido assim. Eles têm puxado bastante, sabe? E eu tenho que ajudar a Rafaelle, porque muitas coisas ela não sabe nem. Então eu vou ajudando ela. Mas assim, acho que eles estão tentando recuperar o tempo perdido. A gente ficou em casa por causa do coronavírus. Então eles estão tentando recuperar o tempo perdido. Mas a escola tem puxado bastante o pé deles, né, Rafa? Então a gente vai se despedir. Como a gente fala, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não for inscrito, cobra deles, filha. Fala pra eles se inscrever. Se inscreva no nosso canal. Você tem que se inscrever mesmo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, né, Rafaelle? Porque a Rafaelle vai ficar muito feliz. E eu também, gente. Se inscrever no canal, eu vou ficar feliz. E se você não se inscrevendo, eu vou ficar feliz. Até o próximo vídeo. Bye, bye, matane!